Vamos acabar com a questão 30, se dá uma barata aí Música O que é melhor, o que é melhor? 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 O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor, o que é melhor? O que é melhor, o que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor, o que é melhor? O que é melhor, o que é melhor? O que é melhor? O que é melhor?